Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Seguinte guys, iremos assistir e falar sobre hoje movimentações extraordinárias de pro players O que seria uma movimentação extraordinária? Seria um behope muito bem feito, um surf talvez, um run boost, quem sabe? Mas eu acho que quando a gente falar de movimentação bem feita o foco é behope Porque tipo assim, surf depende da posição do mapa, não é todo lugar que dá pra você surfar Já behope, se você realmente for bom, você faz em qualquer lugar, mano O que é um behopezinho? Um behopezinho nada mais é do que uma sequência de pulos num timing exato E quanto maior for sua sequência, mais veloz você fica Só que é difícil, tá ligado? É difícil porque tem que ser no timing exato Muitos assistem o Zan, né, o Zoom, o Zoom, o Zan, o quanto faz Muitos assistem esse cara e acham que ele é o rei do behope, mano Só que, mano, é fácil pensar Quantos pro players existem no mundo? Treze Se aquilo realmente fosse feito de forma legítima Sem nenhum tipo de auxílio externo Vocês sabem do que eu tô falando, né, quando eu falo de auxílio externo Enfim Se aquilo realmente fosse real Pelo menos um pro player no mundo Pelo menos um pro player, mano Teria a mesma habilidade e conseguiria reproduzir aquilo nos campeonatos Um ou outro consegue reproduzir Óbvio, em uma jogada ou outra Só que, mano, bunar é uma parada difícil A mecânica do Zoom e de diversos outros cheaters aí é sempre a mesma As jogadas se repetem sempre de uma maneira muito exata, muito igual Então o Zoom é cheatado Vamos parar de falar de Zoom Já falei muito de Zoom aqui no canal Vamos analisar e apreciar movimentações legítimas Sem auxílio externo de pro players, certo? Esses vídeos que eu estarei assistindo e mostrando para vocês foram feitos pelo Vair CSGO O canal do cara é muito bom A produção do mano é fenomenal Assista esse vídeo até o final porque você não vai se arrepender Sério, é muito bom, mano, é muito bom O canal do Vair é muito bom, vou deixar aí na descrição caso vocês queiram conhecer Mas antes vamos assistir aqui e ó, comente no vídeo qual, na sua opinião, é o pro player que tem a melhor movimentação do mundo Se você assiste com frequência os jogos, eu quero que você comente aí qual pro player você acha que se movimenta de uma maneira mais inteligente Ou quem tem mais habilidade na hora de se movimentar Eu não sei, eu sinceramente não sei Não é algo que eu fico reparando Se você me perguntasse quem tem a melhor mira, talvez o melhor reflexo, eu saberia responder Mas eu nunca pensei nisso Comenta aí, quero saber a opinião de vocês O primeiro vídeo que iremos assistir é do dia 31 de janeiro É mais recente Quando o pro player de CSGO tem movimentos insanos CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais Link do formulário na descrição Colocou um Hi, retóis Tomou um HS Ih, eu vi Henrique Isso aí banda, agressiva na hora certa Tomou uh HS e não vou ele para não não vou para cima do perro que que está fazendo mano chamou a atenção tirou a mira do cara olha o Tarik fala dele caraca mano olha eu vou falar essa é difícil mano você bunar na escada não é uma parada muito fácil bunar na escada não é uma parada muito fácil gás sem brincadeira aí o Tarik jogou muito Tarik Tarik tô nem aí joga muito nossa e puxou o scope ainda não foi no scope a essa a gente conhece né rapaziada Léo Drunk daquele jeito quem não lembra dessa BBR contra as trales mano Léozinho jogou muito aqui velho muito 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 ninguém esperava por ele ninguém esperava por ele três kills e mano aí eu tenho que dar os méritos a edição do bairro vai rcs gol edita muito para bem olhem a transição ai é muito bom é muito bom vai lá sim pousada é esse pulo é difícil mano esse pulo é difícil velho difícil 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 é muito difícil mano é bonito também pegou vizinho pegou vantagem ali mano ninguém esperava pelo mano tizinha aí tomou melotar vai ter que ir para cima caraca aí cagou um pouquinho tá ligado não querendo não querendo tirar os méritos só que mano bala no ar assim já caindo hs é um pouquinho cagado mas méritos pela movimentação olímpico vamos punir um ele joga ele joga muito mano que isso eu não tinha visto que foram dois ó caraca não tinha visto que foram o bichão joga coro já tá com saudades ó o jw o jogo jogo o que ele é se aí que ele é semana sempre um prazer se semana jogando era muito bom que foi realizada e no tudo né mas não tem problema o iuri do céu humilhadaço o mano olha esse então do device tio device logo com uma 601 aí que é 9 do dia em tá ligado a melhor que tem meu pai e que que é isso velho O que que é isso, mano? Como que acerta tiro no mano fazendo isso? Olha. Ó, ó. Como, como? Jogou demais. Ô, galera. Três TRs em cima do mano em um lugar fechadinho. Três TRs em cima do mano e nenhum conseguiu matá-lo. O que que é isso, mano? Olha isso. Joga. De novo o Tarik? Aí, mano. Escada é o lugar dele. Escadinho é o lugar dele. Sério. Escada é o lugar do Tarik. De tudo que eu vi nesse vídeo, só teve jogada boa. Mas a do Tarik foi fenomenal. Ele conseguiu, velho, driblar três TRs. Tá ligado? De cara contra três inimigos e nenhum matou ele. Isso foi louco. Isso foi louco. Vamos assistir mais um? Eu mostrei pra vocês que esse é mais recente. Eu vou mostrar o mais antigo. Também do Vair. É óbvio. Um de sete meses atrás. Julho de 2020. Vamos ver o Stewie. Ah, é uma jogada bem parecida com a do... Com o Léo da RK, né? Quer dizer, a do Léo foi parecida com a dele porque a do... Ah, não. Ele fez um surf, mano. WTF? O cara surfou no meio do campeonato, mano. WTF? WTF? Eu nunca tinha visto, eu acho, isso, mano. Um surfzinho assim. O que é isso, Steel? Mano. Banezada. O que é bom, mano? Zayu. Smoke, bang na Smoke. Zayu vai sair extremamente e eficazemente. Mano, surf é mais satisfatório do que B-Hope Porque surf é algo mais raro Tá ligado? Não é uma parada muito comum Porque não depende só do pro player Mas sim da posição do mapa Caraca Ah, esse daí eu tô ligado Tense que saiu pro Valorant É um dos melhores do mundo aí no Valorant Se eu não tô enganado Ah, esse daí Esse daí é suavezinho Olha o Wightdown Detalhe aí pra Titan Warner, mano O que é isso? O que é isso? What the fuck? Ah, esse eu tô ligado Isso eu tô ligado Não é muito difícil também não, rapaziada Mas é lindo de qualquer maneira Caraca Eu tô impressionado até agora Com o surfzinho, mano Aí ó, pezinho, simple Subiu a janela L Opa Caraca O Nico não escutou, mano Não fez barulho, ele conseguiu não fazer barulho, mano Parabéns, velho Bravo Uau Surf é satisfatório demais, mano Surf é satisfatório demais, demais, demais Rapaziada Só lembrando que aqui no canal Cachou 1337 Todos os dias nos vídeos novos Méritos aí ao Vai Mano, que a produção do cara é incrível Esse último vídeo que eu assisti é mais antigo Então você vê que o primeiro que eu assisti Ele é muito melhor, né? Muito mais bem editado É muito mais bonito Então a gente consegue perceber a evolução do mano, né? Mas o segundo não deixa de ser bom Se inscrevam no canal Deixem um like no vídeo Me ajudem aí a bater 600 mil inscritos o mais rápido possível E é nóis, manos Obrigado pra quem achou até o final Eu e o Hilton por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachou 1337 Fá Transcrição e Legendas por Quintal